Aqui do nosso lado, no eixo monumental, o presidente Jair Bolsonaro comanda um lamentável desfile de desblindados das Forças Armadas, em uma clara tentativa de intimidar parlamentares e opositores. Bolsonaro imagina com isso estar mostrando força, mas na verdade está evidenciando toda a fraqueza de um presidente, acuado pelas investigações de corrupção, inclusive desta CPI, e pela incompetência administrativa que provoca mortes, fome e desemprego em meio a uma pandemia sem controle. O desfile na esplanada dos ministérios fez parte de um convite para o presidente Bolsonaro participar de um treinamento de militares das três Forças no dia 16. Tanques e outros blindados da Marinha saíram para entregar o convite e permaneceram estacionados em frente ao Ministério da Defesa. Ao todo, segundo a Marinha, foram 2.500 militares envolvidos em 150 veículos. E colocar hoje os blindados à frente do Palácio do Planalto nessa tentativa de intimidação e não nos intimida, nós não vamos recuar absolutamente a essa ameaça. Ele deveria se preocupar, como hoje, a inflação bateu 0,96%. A maior inflação desde 2002, com quase 590, 580 mil pessoas que perderam a vida. Enquanto o presidente fica aí desfilando em seus tanques para intimidar o Congresso Nacional, ele sequer se solidariza com mais de 563 mil famílias que perderam seus parentes. Ele será derrotado. Sabe por quê? Porque ele não foi capaz de ter empatia com as 563 mil 707 mortes. A democracia é um bem precioso, que nos assegura as liberdades e criticar faz parte das liberdades democráticas. O que não está certo é você pegar tanques e colocar na Praça de Três Poderes e colocar os canhões virados para o Supremo Tribunal Federal. Senadores mais aliados ao governo discordaram. Desde 88 se faz esse desfile. Agora estão dizendo que isso assombra, que isso é um perigo para a democracia. Perigo para a democracia é meter a mão no baleiro, é roubar, como muita gente está acostumada nesse Brasil. Entendeu? A Operação Formosa da Marinha se faz há mais de 30 anos. Agora estão assustados que a democracia está em risco. O que é isso, gente? Vamos trabalhar. Vamos fazer outra coisa. O desfile dos militares nas avenidas não me constrange. Não me amedronta. Quem tem medo de militar tem suas razões. Eu não. Não tenho medo dos militares. Eu tenho medo é de quem usa o poder para tirar do povo. Usa a República para atender os seus caprichos, o seu projeto de poder. O desfile com veículos da marinha aconteceu no mesmo dia em que o projeto do voto impresso entra na ordem do dia do plenário da Câmara dos Deputados. Sinceramente, gostaria muito de saber por que a Câmara agendou exatamente para o mesmo dia, porque isso pode ter certeza. As Forças Armadas já tinham agendado isso. Tomara que a Câmara aprove esse voto hoje. E nós também temos que ver o que nós podemos fazer aqui no Senado Federal. Sou favorável a isso. Acho que nós temos que deliberar também sobre esse tema. Primeiro, esperar a posição da Câmara. Agora, é inadmissível que o Supremo Tribunal Federal, ministros, estejam interferindo em deputados aqui dentro. Na porta do Senado está o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. O projeto inclui no Código Penal os crimes contra o Estado Democrático de Direito. A Lei de Segurança Nacional está em vigor desde a ditadura. Uniformes, baionetas, sirenes não irão nos intimidar e não irão nos calar. Vamos aos trabalhos, presidente, porque à tarde temos uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito para aprovar no plenário do Senado Federal. A questão da Lei de Segurança Nacional, que será votada hoje no Senado, também é fundamental. Concordo com vossas excelências. É uma lei do regime de exceção que precisa ser atualizada, mas não com assodamento. O problema é muito mais profundo e eu acho que o Senado tem que se posicionar. O Congresso Nacional não pode ficar passivo a isso. Não minimizem o que aconteceu hoje, por favor. Por favor, eu escutei o discurso de todo mundo. Não minimizem, não façam isso. Não façam isso com a memória, com a história de cada parlamentar que está aqui, independente de pensamentos, independente de tendência política. Democracia sim, intimidação não, democracia sim, golpe não.